Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando e sejam bem-vindos a mais um Papo Aleatório. E pelo título você já deve imaginar que o assunto é um negócio complicado, bom, é mais que complicado. Depois de toda aquela polêmica da Sweet Baby Ink, do Cabrutos, toda a confusão que deu, algumas pessoas começaram a cavar um pouco mais e descobriram uma ligação, uma série de ligações que parecem mais coisa de um filme de conspiração americana. Tanto que uma usuária do Twitter chamada Save começou a fazer um trabalho de investigação impressionante que criou um daqueles quadros policiais que ligam pessoas, instituições e eventos. E a história toda chegou no canal do Rev. Não sei quem mais da gringa falou a respeito, mas por enquanto eu só vi o canal dele, acho que eu sigo. E parece que o Cabrutos também tá metido numa dessas investigações com a Save. Então antes da gente começar, eu quero pedir pra todo mundo que tá assistindo pra pegar esse vídeo, postar nas redes sociais e marcar todo mundo que vocês conhecem que gosta desse tipo de coisa. Canais que vocês seguem, usuários grandes que vocês conhecem que possam passar essa história adiante. Eu não preciso que eles usem o meu vídeo como referência, eu só preciso que essa história chegue a mais pessoas. Só isso. Tanto eu quanto os vários outros, o Cabrutos já tá alguns dias aí postando coisa no Twitter adoidado. A Save também tá trabalhando bastante. Mas seria interessante que mais falantes do português, principalmente brasileiros, falassem sobre essa história. Então acerta esse botão de like e se inscreve se você ainda não é inscrito. Já vai deixando um comentário pra aumentar o engajamento. E bora lá porque a toca do coelho é muito funda. Tudo começa com o Cabrutos, um usuário brasileiro da Steam, que criou um grupo de curadoria chamado Sweet Baby Ink Detected pra informar consumidores sobre os jogos nos quais essa empresa trabalhou. O que levou uma funcionária da SBI, chamada Chris Kindred, a iniciar uma campanha de assédio contra o Cabrutos juntamente com outros funcionários e apoiadores da empresa. Não apenas no Twitter, como também esses usuários fizeram postagens em fóruns da Steam. Cerca de uns 8, 10 dias depois, uma jornalista, entre muitas aspas, chamada Lissa Mir, da Kotaque, escreveu um artigo defendendo a SBI, mas omitindo informações sobre como tudo começou, alegando que tudo não passava de uma campanha de assédio contra a empresa de consultoria narrativa. E uma mulher chamada Rachel Cowart fez uma postagem no blog TakeThis.org, também defendendo a SBI, e colocando um link pro artigo da Lissa Mir. Mas quem é essa Rachel Cowart? Ela é a diretora do TakeThis.org, uma organização sem fins lucrativos, voltada à redução do estigma e apoio à saúde mental nos jogos. Esse saúde mental, essas duas palavrinhas, já fazem o meu radar apitar, já faz a luzinha vermelha acender, porque alguma coisa não está certa. E eu imagino que pra muita gente é a mesma coisa. Essa Rachel também fez um pronunciamento no Twitter sobre esse tal Gamergate 2, e a ameaça que os gamers representam aos membros da indústria. Só que se você vai na página do TakeThis.org, você vê que tem uma nota dizendo que o trabalho deles só é possível devido a uma concessão do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o Department of Homeland Security, o DHS. Mano, what the fuck? De um monte de gente querendo criticar gamers, nós fomos pra Segurança Interna Americana. O negócio tá estranho, hein? Isso escalou rápido demais. E não, não é mentira. No site do DHS, o Rev até mostrou, na prestação de contas pro ano fiscal de 2022, existe um pedido de concessão de 69 mil dólares pra um projeto de pesquisa para monitorar extremismo e recrutamento de terroristas através de comunidades de jogos de videogame. Esse projeto era uma parceria da TakeThis.org, Faculdade de Middlebury e Logically AI. A Logically, pra começar, é uma empresa de verificação de fatos que utiliza inteligência artificial, sediada na Grã-Bretanha, e eles trabalham com verificação de fatos em eleições utilizando inteligência artificial. E eles tiveram mão nas eleições dos Estados Unidos em 2020. Também são parceiros do Facebook em verificação de fatos e, de acordo com eles, são o verificador de fatos número 1 da Índia. Já a Faculdade de Middlebury é uma instituição com grande foco em pesquisas sobre extremismo e terrorismo. Juntas, essas três organizações fazem parte de uma iniciativa chamada Extrismism... Desculpa, eu não consigo falar essa palavra em inglês, eu sempre me enrolo com ela. Extrismism and Gaming Research Network. Sigla EGRN, que eu vou usar agora pra ficar mais fácil. E ela existe desde 2021. Ela conta com mais de 60 membros individuais de vários países do Ocidente, Estados Unidos, países da Europa e até mesmo Brasil, e também membros institucionais. Um deles, o Royal United Services Institute, RUZI, que é um grupo dedicado a pesquisas sobre terrorismo e segurança do Reino Unido. Junto com a EGRN, eles conseguiram financiamento de 317 mil dólares canadenses, cerca de 235 mil dólares americanos, do ministro de segurança pública do Canadá, pra um estudo da potencial radicalização em plataformas de jogos. Tanto que o primeiro trabalho de pesquisa feito pela EGRN com essa questão de movimento político em comunidade gamer foi aqui no Brasil. Eles formaram laços com o governo brasileiro e ainda podem estar ativos. Essa é a escala que a coisa tá tomando. Por isso que eu falei que era tão importante a gente aqui no Brasil ficar sabendo desse tipo de coisa. Por isso que eu quero que esse vídeo, ou pelo menos as ideias desse vídeo, alcancem mais pessoas. E é importante citar esse RUZI, porque vários dos membros individuais da EGRN são funcionários dele. Alguns desde 2021, quando a iniciativa foi lançada. É um pessoal focado em terrorismo, contra-terrorismo, mídias digitais, redes sociais, saúde mental, segurança nacional e extremismo. Em especial aquela história de extrema-direita. Porque para eles não existe extrema-esquerda, não é verdade? E pesquisando a fundo esses membros, a Save descobriu algumas coisas bem interessantes. Eu acredito que seja relativamente fácil de encontrar essas informações. A não ser que as informações tenham sido ocultadas e perfis apagados das redes sociais. Não sei, quem sabe? Mas todo esse pessoal tem ligações com consultores políticos, comitês do parlamento britânico, Casa Branca, o próprio DHS, ONU, Banco Mundial, Facebook, Unicef e Índia, várias organizações de contra-terrorismo, em especial o Fórum Global da Internet para Contra-Terrorismo, o GIFCT, que foi iniciado pelo Facebook, YouTube, Microsoft e Twitter em 2017. Tem também o Instituto de Diálogo Estratégico da Grã-Bretanha, o qual diz que há uma necessidade urgente de criar uma confiança na comunidade, um consenso político sobre extremismo. Então, vendo que a Grã-Bretanha está em quase todo lugar aqui nessa história, né? E outras organizações com laços políticos. Tanto que um dos membros, a doutora Constance Steinkerer, acho que é assim que fala o nome dela, em 2021, era receptora do dinheiro de um fundo da ADL. Esse dinheiro é para o financiamento de trabalhos relativos a ódio, assédio e espaços equitativos online. Tanto que essa ADL já afirmou que quer continuar trabalhando em conjunto com a EGRN, para avançar na pesquisa sobre extremismo online. E vale lembrar ainda, que esses membros trabalham com pesquisas sobre extremismo, alguns deles, da perspectiva do estudo de gêneros. Estranho, né? Estudo de gêneros, extremismo gamer, sem dizer, cara, tá na ponta da língua. E recentemente a ADL fez uma postagem nas redes sociais, falando sobre essa questão do extremismo nos videogames. Usando essa mesma linguagem desses grupos que eu citei anteriormente. E todos esses membros, tanto institucionais quanto individuais da EGRN, estão na página de membros do site. Pelo menos na página que foi arquivada pelo Cabrutos, porque a página do site deles sobre os membros, não tinha nada. Simplesmente apagaram o trabalho todo. O Cabrutos até comentou isso no Twitter. Pô, se eles estão tão orgulhosos do seu trabalho, por que apagariam tudo? É claro que tem uma resposta muito óbvia pra isso. Medo. Eles estão com medo porque eles sabem que o que estão fazendo pode não ser ilegal, mas é irregular. E pode acarretar em algumas consequências sérias, dependendo de como eles conduzirem a situação. Principalmente o risco deles perderem financiamento. E falando em financiamento, o Revy falou uma coisa no vídeo dele que é verdade. Mano, toda vez que alguém usa as palavras segurança nacional pra falar de algum projeto, é garantido que entre um volume massivo de dinheiro do pagador de impostos naquela merda. E pra quê? Pra ficar espionando gente que joga videogame porque, sei lá, eles falaram alguma coisa que alguém não gostou? Que algum empresário meia boca não gostou? Que algum ativista de merda não gostou? Ou que algum órgão do governo também não gostou? Não sei. Tudo não passa de interesse de empresário, instituição e de governo, que quer controlar as pessoas, gente querendo ganhar dinheiro público. Não tem muito segredo. Muito disso consequência de um evento lá de 2001. Pra quem não era nascido na época, ou talvez seja muito novo pra se lembrar, No dia 11 de setembro de 2001, quatro aviões sequestrados por agentes da Al-Qaeda se chocaram contra as torres gêmeas em Nova York. E além das mortes das pessoas a bordo dos aviões, as torres desmoronaram, matando quase todo mundo que estava lá dentro e pessoas nos arredores. Esse atentado foi uma ordem do então líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. E o evento levou países do mundo inteiro a reverem suas políticas de segurança nacional e contra-terrorismo. Em especial os Estados Unidos e países da Europa. Só que a escala do projeto e as mudanças que precisavam ser feitas eram grandes demais pro governo trabalhar sozinho. O que levou governos a contratarem instituições de pesquisa e empresas para estudarem, desenvolverem e implementarem novas soluções de segurança nacional. Pensa no volume de dinheiro que entrou na conta dessa galera toda. Ao mesmo tempo, governos da Europa e dos Estados Unidos lançam a chamada Guerra ao Terror. Invadem o Afeganistão em busca do líder da Al-Qaeda. E em 2003, os Estados Unidos ainda se meteram numa guerra contra o Iraque. Que só terminaria em 2006 com a captura e morte do então presidente do país, Saddam Hussein. O qual havia sido treinado pela CIA décadas antes para derrubar um ditador do Iraque na época. Parece até coisa que o Mike Torino diria lá no GTA San Andreas. Substituímos os ditadores deles pelos nossos, degenerados que nós podemos controlar. Mas parece que eles não controlaram bem o Saddam não viu, porque entraram em guerra em 2003 e só foram capturar e matar o cara em 2006. Já o Osama durou bem mais. Ele só foi encontrado e morto em 2011. Paralelo a todos esses eventos, o que nós tivemos? Uma mídia fortemente focada em falar da guerra. Questões sociais sérias nos países da Europa, Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil, praticamente eram ignoradas pela mídia. Movimentos sociais foram colocados de escanteio. Houveram violações de direitos civis de muitos cidadãos inocentes, principalmente nos Estados Unidos. Jornalistas e movimentos que criticavam todo esse contexto eram até perseguidos. O que criou também uma contracultura. A mídia era fortemente criticada. Você tinha músicas como American Idiot, Depressed Corpse, Dead American Radio. Todas elas batendo numa mídia dita corrupta e manipulada pelo Estado. O que fortaleceu muito a centro-esquerda nesses países. E ainda tivemos o crescimento dos videogames. A geração do Playstation 2 só ia se consola e vendeu 150 milhões de unidades. Muitos jogos também aproveitaram, muitas empresas na verdade aproveitaram o gancho da guerra para desenvolver jogos com essa temática. Temáticas de conflitos, de combate, Segunda Guerra Mundial, Guerra Moderna. A própria franquia esse Combat vendeu por volta de 3 milhões de unidades com seus 3 jogos. Isso sem contar RPGs que criavam mundos de fantasia, ficção científica. Era um entretenimento de escapismo, que estava se popularizando e muito. E esses números só aumentaram com a geração seguinte, a sétima geração de consoles. Quando você tem Nintendo Wii, Playstation 3, Xbox 360. A indústria mobile começa a aparecer e também PC Gaming. Com o fim da Guerra ao Terror, aquelas instituições que eu citei passaram a receber menos dinheiro. Porque os serviços deles já não eram mais necessários. Teve muita gente, muito investidor grande perdendo dinheiro com isso. Sabem como é? Banqueiros e investidores são os que mais lucram com uma guerra. Inclusive é uma das atividades mais lucrativas para eles. Some isso ao fato de que governos de esquerda já estavam no poder em vários lugares do mundo. Dois fortes exemplos são Barack Obama e Angela Merkel. E a mídia volta a ter liberdade, um pouco mais de liberdade para falar. Os movimentos sociais se levantam aproveitando o momento que a sociedade se encontra. Começam a apontar problemas, a mídia toma notícia disso e começa a focar nessas histórias. Os movimentos sociais permeiam a vida das pessoas de várias maneiras. E os videogames não são uma exceção. E um entretenimento que antes estava preso a, entre aspas, um nicho. Começa a cair no mainstream. Os movimentos sociais começam a apontar questões envolvendo os videogames. Alguns desenvolvedores, principalmente os indie, notam essa crescente demanda por ideias diferentes em jogos. E saem coisas como, por exemplo, o Papo Idiot, que é um jogo plataforma que foge da premissa de combate à exploração e se foca mais em uma experiência narrativa. É um jogo muito mais voltado à introspecção e interpretação. Eu falo dele porque é um jogo lindo, um jogo espetacular, super bem feito. E mesmo que jogos como esse não tenham vendido muito, eles ganharam notoriedade. A mídia, principalmente a mídia especializada em jogos, que também ganhou força, começa a dar muito espaço para eles. Só que no meio de jogos bons também haviam jogos ruins. E os gamers que já são um grupo um pouco mais avesso a mudanças porque saíram de um entretenimento de nicho para o mainstream. Na verdade a cultura nerd como um todo foi para o mainstream. E a mídia só dando espaço para coisas, entre aspas, novas, inovadoras, inclusivas e diversas. Elogiando muitas vezes títulos merdas. Até que em 2014, uma desenvolvedora chamada Zoe Quinn lança um jogo chamado Depression Quest. A mídia elogia aos montes, a maioria das pessoas que jogaram acharam uma merda. Esse conflito, esse desalinhamento faz com que alguns gamers passem nos limites, mandem ameaças de morte, estupro e agressão para uma desenvolvedora inocente que apenas fez um jogo ruim. Imagine então quantas ameaças a EA receberia e qual seria o teor delas. E o resultado vocês já sabem. E paralelo a isso, os movimentos de direita voltam a ganhar tração. Então, muitos gamers acabam migrando para os movimentos de direita, não porque se importam com as questões sociais e incompetência da gestão de esquerda, mas porque eles encontram ali um refúgio contra um inimigo que eles têm em comum, que é o ativismo social. Se aliando muitas vezes a grupos que inclusive já foram por um tempo seus inimigos, os conservadores, os religiosos. Quantas vezes nós não ouvimos falar de grupos mais conservadores tentando censurar videogames por conta da sua violência? Aqui no Brasil mesmo, eu gosto de sempre citar o Bolsonaro, porque o que ele fez para unir gamers e evangélicos, que foram dois grupos conflitantes por anos e anos a fio, de repente está todo mundo lá junto apoiando o cara. Pessoas como ele e o Trump fizeram um trabalho de unir pessoas impressionante. Você tinha nerds, otakus, gamers, religiosos, pessoas mais tradicionais, conservadores, pequenos empresários, todo mundo ali contra a esquerda. Só que a mídia que já vinha se aliando a grandes empresas, grandes investidores que estavam apoiando essas ideias, essa nova mentalidade, e também aos governos, encontraram ali o novo extremismo. O que eu mostrei aqui no vídeo foi apenas o trabalho de pesquisa contra gamers. Mas não dá para a gente saber ao certo se não há outros movimentos de pesquisa, outros trabalhos de instituições ligadas a governos, para outros segmentos da sociedade. Por enquanto, a gente sabe sobre os gamers. Por quê? Porque gamers são um grupo fortemente unido, eles têm uma união absurda. Enquanto os caras estão lá jogando COD entre eles, estão se xingando, se ameaçando, falando um monte de merda. Mas no momento em que alguém vem de fora querer estragar a diversão deles, eles ficam pistola. Bom, olha para o pessoal, trégua? Trégua. E vão transformar a vida de quem está incomodando eles no inferno. Não mexa com nerds. Bom, é isso, gente. Essa foi a história de hoje. Eu queria falar sobre isso. Demora um pouco mais do que eu previ para lançar esse vídeo, porque eu tive que regravar como sempre. Sempre eu faço a gravação, depois eu acho que ela precisa ser refeita, porque eu poderia fazer algo melhor. E aí eu acabo, às vezes, passando 2, 3 dias gravando. Eu ainda tenho que editar o vídeo, eu vou tentar fazer isso hoje mesmo, já é domingo, dia 24 de março. Vou tentar correr com isso para lançar o vídeo na segunda. Enquanto isso, o vídeo de Axiom Verde lá no meu canal de gameplay está saindo. Para quem estiver vendo isso no meu canal de papo aleatório. Só lembrando também que tudo o que eu citei, prints, links, imagens, tudo vai estar aí disponível na descrição para vocês acessarem, incluindo aquele mapa de ligações da esquizofrenia que eu fiz. Tanto o JPEG, quanto o XCF, para quem quiser editar a imagem no GIMP. Agora que eu, inclusive, falei sobre o contexto que precedeu o Gamergate, eu acho que eu posso falar sobre esse caso até com um pouco mais de propriedade. Não apenas o que precedeu o Gamergate, mas hoje também nós falamos sobre o que sucedeu a ele. Mas é isso, gente. Quero deixar aqui um grande agradecimento ao Cabrutus pelo trabalho que ele fez, porque ele começou, se desenrolou em uma história muito maior, que provavelmente vai, sabe, a gente ainda vai ouvir muita coisa disso. Inclusive, eu acho que vai piorar bastante ainda, mas já temos pessoas de várias frentes lutando contra esse sistema corrupto. Eu sou só mais uma delas apenas, e eu espero que essa história chegue a mais pessoas. E também quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui assistindo. Muito obrigado mesmo, gente. Um grande abraço a todos vocês, melhor pra vocês na vida. Valeu, falou, se cuidem e até a próxima. Fui!